Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe, e esse é meu papai, Peppa Pig. Poça de lama. Hoje está chovendo, por isso a Peppa e o George não podem brincar lá fora. Papai, parou de chover, podemos brincar lá fora? Está bem, vocês podem ir. A Peppa adora pular em poça de lama. Eu adoro poça de lama. Peppa, se você pular em poça de lama tem que calçar a sua bota. Desculpe mamãe. O George também gosta de pular em poça de lama. George, se você for pular em poça de lama, também tem que calçar a sua bota. A Peppa gosta de cuidar do seu irmãozinho George. George, vamos procurar outras poças. A Peppa e o George estão se divertindo muito. Ela achou uma poça pequena. O George achou uma poça grande. Olha, George. Ali tem uma poça bem grande. O George quer ser o primeiro a pular na poça grande. Não, George. Tem que ver se é seguro para você. Ótimo. É seguro para você. Desculpe, George. É apenas lama. A Peppa e o George adoram pular em poças de lama. Vem logo, George. Vamos lá em casa mostrar ao papai. Minha nossa! Papai, papai! Adivinha o que estávamos fazendo? Deixa eu pensar. Assistindo televisão? Não, não, papai. Tomando banho? Não, não. Já sei. Vocês estavam pulando em poças de lama. É, papai! Nós estávamos pulando em poças de lama. E veja a bagunça que fizeram. E? Tudo bem. É apenas lama. Vamos limpar depressa, antes que a mamãe veja a bagunça. Papai, quando estivermos limpos, será que você e a mamãe vêm brincar também? Sim. Todos nós podemos ir brincar. A Peppa e o George calçaram as suas botas. A mamãe e o papai calçaram as suas também. A Peppa adora ficar pulando em poças de lama. Todos gostam de ficar pulando em poças de lama. Papai, olha só. Veja a bagunça que você fez. É apenas lama. Onde está o senhor dinossauro? Onde está o senhor dinossauro? O brinquedo favorito do George é o senhor dinossauro. Dinossauro. Ele adora o senhor dinossauro. Às vezes, o George gosta de assustar a Peppa com o senhor dinossauro. Ai, mas que medo! Na hora do jantar, o senhor dinossauro senta ao lado do George. O que foi isso? Foi você, George? Ou foi o senhor dinossauro? Dinossauro. Na hora do banho, o George toma banho com o senhor dinossauro. Boa noite, Peppa. Boa noite, mamãe. Boa noite, George. E boa noite, senhor dinossauro. Quando o George vai dormir, o senhor dinossauro vai para a cama com ele. A brincadeira favorita do George é jogar o senhor dinossauro para cima e pegá-lo quando ele cai de volta. A Peppa e o papai estão jogando damas. Ganhei, papai! Ganhei! Oh, muito bem, Peppa. O que foi, George? George, o que aconteceu? Dinossauro! George, você perdeu o senhor dinossauro? O George perdeu o senhor dinossauro. Não se preocupe, George. Vamos achar o senhor dinossauro. É uma tarefa para um detetive. Papai, o que é um detetive? Um detetive. É uma pessoa muito importante que sabe achar as coisas. Eu, eu! Eu sei achar as coisas também. Está bem. Peppa é a detetive. George, sou a detetive, tá? Vou ajudá-lo a achar o senhor dinossauro. Talvez a detetive devesse fazer algumas perguntas para o George. George, onde está o senhor dinossauro? O George não sabe onde está o senhor dinossauro. A detetive pode tentar achar onde está o senhor dinossauro. Já sei! Já sei onde está! O George sempre toma banho com o senhor dinossauro. dinossauro. Então, o senhor dinossauro está na banheira. O senhor dinossauro não está na banheira. Já sei! Já sei onde está o senhor dinossauro! O George sempre leva o senhor dinossauro para a cama à noite. Então, deve ser aqui que ele está. O senhor dinossauro não está na cama do George. Ah! O que vocês acham de procurarmos no jardim? É, no jardim! era isso que eu ia dizer. Onde será que está o senhor dinossauro? É muito difícil achar o senhor dinossauro. Ah! Não conseguimos achar o senhor dinossauro. George, você adora jogar o senhor dinossauro para cima. Será que, desta vez, você jogou o senhor dinossauro bem alto? Olha ele ali! Olha ele ali! Eu vim primeiro! Muito bem, Peppa. Você é muito boa, detetive. Dinossauro! O George está tão feliz de ter achado o senhor dinossauro. Talvez não seja boa ideia brincar com dinossauros perto de árvores. Dinossauro! Melhor amiga! A Peppa está esperando Suzy, sua melhor amiga. Olá, Suzy! Olá, Peppa! A Suzy veio brincar com a Peppa. A Peppa adora Suzy. A Suzy adora a Peppa. Elas são as melhores amigas. Peppa, por que vocês dois não brincam no seu quarto? Tá bom, mamãe. O George também quer brincar. A Peppa e a Suzy adoram brincar no quarto da Peppa. E o George também. Não, George! Esse jogo é só para meninas grandes. Vou brincar com seus brinquedos. A Peppa e a Suzy querem brincar sozinhas. Eu sou uma princesinha encantada. vou balançar minha vara de condão e transformar você num sapão. O George não gosta de brincar sozinho. O George também quer brincar. Não, George! estou brincando com a Suzy. Você tem que brincar em outro lugar. O George quer brincar com a Peppa. Ele está se sentindo sozinho. George, preciso de ajuda. Estou fazendo biscoito com chocolate. Alguém vai ter que lamber a tigela. O George gosta de ajudar a mamãe a fazer biscoito. Mas gosta a mais de brincar com a Peppa. Vou ser uma enfermeira. E eu vou ser uma médica. Mas quem vai ser o nosso paciente? George! A Peppa e a Suzy adoram brincar de médica e enfermeira. E o George também. A Peppa escuta o peito do George. Agora, George, respire bem fundo e tussa. Eu acho que o seu coração está machucado. Vou botar um curativo. Abra bem a boca. A Suzy tira a temperatura do George. nossa! Está muito, muito quente. Eu acho que vai ter que ficar de cama uns três anos. Papai veio buscar o George. Ah, não. O que é que o George tem? Não se preocupe, é brincadeira. O George é nosso paciente. Ah, eu entendi. Ele pode receber visitas? Só por pouco tempo. Ele pode ficar cansado. biscoito! Sim, são para o George. São os remédios dele para ele se sentir melhor. Com licença, doutora. Pode me ajudar? Minha barriga está doendo. Faz cócegas. Ele está roncando muito. eu acho que você está com fome, papai. Então, acho que preciso comer muitos biscoitos para melhorar. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. poli-papagaio. A Peppa e a sua família estão visitando a vovó e o vovô. Oi, vovó! Oi, vovó! Oi, bobó! Oi, bobô! Olá, meus amores. Entrem. Temos uma surpresa. O que é? Temos um bichinho. Conseguem adivinhar o que é? dinossauro? Não, não, não é um dinossauro. Venham ver. A vovó e o vovô têm um papagaio novo. Peppa, George, esse é o nosso papagaio. O nome dela é Polly. Polly, linda! Polly, linda! Uau! Sou muito inteligente! Sou muito inteligente! Mamãe, por que Polly sempre imita tudo o que a vovó fala? É isso que os papagaios fazem. Vou mostrar. Olá, Polly. Olá, Polly. Mas que graça de papagaio. Mas que graça de papagaio. Vamos, queridos. Está na hora do chá. Peppa, George, venham. Tem bolo de chocolate. Estou indo, vovó. A Peppa e o George adoram comer bolo de chocolate, mas hoje estão com pressa para voltar e brincar com Polly, o papagaio. Acabei! Mas como são barulhentos! Vovó, será que podíamos levantar para ver a Polly e o papagaio? Tem certeza de que já acabaram de comer o bolo? Então podem ir. Oba! George, diz alguma coisa para a Polly. O George está com um pouco de vergonha. Olá. Olá! A Peppa e o George estão adorando brincar com a Polly e o papagaio. Eu sou a Peppa. Eu sou a Peppa. George, diz alguma coisa. A Peppa e o George estão fingindo que são papagaios. São Polly e o papagaio. A Peppa está pensando em outra coisa para dizer a Polly e o papagaio. Eu sou muito barulhenta. Eu sou muito barulhenta. Peppa, George, estavam brincando com a Polly? Sim, vovó. Polly é um papagaio tão doce. Sim, vovó. Sou muito inteligente. Eu sou muito barulhenta. Eu sou muito barulhenta. minha nossa. Minha nossa. Oh, 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 oh. Esconde, esconde. A Peppa e o George estão brincando de esconde, esconde. É a vez do George se esconder. Ele tem que achar logo um lugar antes da Peppa acabar de contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O George encontrou um lugar para se esconder bem a tempo. Dez. Pronto, George, lá vou eu. A Peppa tem que achar onde o George está escondido. Achei você. A Peppa achou o George. George, foi muito fácil achar você, sabia? Agora é a vez da Peppa se esconder. Um, três. Eu ajudo o George a contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto, George, pode abrir os olhos. O George tem que achar onde a Peppa está escondida. A Peppa não está escondida debaixo da mesa. George, por que não procura lá em cima? Pronto, George, por que não procura lá em cima? A Peppa não está debaixo da cama. Que barulho estranho foi esse? A Peppa não está atrás da cortina. Aquele barulho estranho de novo? O que pode ser? O George achou o esconderijo da Peppa. O George me achou. Agora é o papai que se esconde. Ah, eu acho que o George deve ir de novo. Mas papai, o George não se esconde muito bem. Acho que agora vai se esconder melhor. Feche os olhos e comece a contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto, agora lá vou eu. Ele não está escondido debaixo da mesa. Mas o George sempre se esconde debaixo da mesa. Por que você não procura lá em cima? Eu já sei onde ele está. Ele está na cesta de brinquedos. O George não está na cesta de brinquedos. Onde ele pode estar? A Peppa não consegue achar o George em lugar algum. Papai, eu não consigo achar o George em lugar nenhum. Puxa vida, onde será que ele pode estar? Na verdade, eu acho que tem alguma coisa sobre o George neste jornal. George, achei você! Mas, George, que bom lugar para se esconder. O George estava o tempo todo escondido atrás do jornal do papai. A Escolinha A Peppa e o George vão para a Escolinha. É o primeiro dia do George. George, está animado para ir à Escolinha? Papai, será que o George não é muito pequeno para ir à minha Escolinha? Ele vai ficar bem, Peppa. Você e o Senhor Dinossauro farão companhia para ele. Dinossauro! Mas eu quero brincar com as crianças grandes. E não com o George, seu dinossauro. Puxa, a Peppa não quer que o George vá para a sua Escolinha. Chegamos! Papai, tem certeza mesmo que o George já pode? Ele vai ficar bem. Então, está bem. Ele pode vir. Tchau! A madame Gazela toma conta das crianças da Escolinha. Olá! Esse é o meu irmãozinho, George. Olá, George! Eu gostaria de ter um irmãozinho como o George. Mesmo? Olá, tudo bem? Eu sou o Danny. Isso aí é um dinossauro? É só um dinossauro de brinquedo. Dinossauro! Dinossauro! Brilhante! Dinossauro! Dinossauro! Ah, mas que medo! Isso é brilhante! O George é meu irmãozinho. Ele é brilhante. A Peppa está orgulhosa de seu irmãozinho, George. Por que não mostramos ao George como fazemos uma pintura? Sabe, o George não pinta muito bem. Então, por que não o ajuda? Sim, eu sou muito boa. Vou mostrar a ele como pintar uma flor. George, hoje vou ensinar a você como se pinta uma flor, tá bom? Bom, bom. Primeiro, pinta um grande círculo. Não, George! Não é com essa cor. Agora, pinte as pétalas da flor. George! O formato não é esse. Agora, pinte a haste e as folhas. Perfeito! George, você fez tudo errado. Ora, o que temos aqui? Eu pintei uma flor linda. Muito bem, Peppa. E o George pintou um dinossauro. Uau! Dinossauro! Brilhante! Acho que os desenhos da Peppa e do George devem ir para o mural. Peppa, você deve ter muito orgulho de seu irmãozinho. Tenho sim. Está na hora de ir para casa e os pais das crianças chegaram para apanhá-las. O George pode vir de novo? Pode. E pode também fazer um outro desenho lindo. O que vai pintar na próxima vez, George? Dinossauro. Um outro desenho de dinossauro? Então, talvez você possa nos ensinar a pintar um dinossauro. Brilhante! É! Brilhante! 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 Mamãe trabalhando! A mamãe está trabalhando no seu computador. O papai está preparando a sopa para o almoço. Brilhante! Papai, será que a gente pode ficar vendo a mamãe no computador? Sim, mas só não podem atrapalhá-la. Ela hoje tem muito trabalho para fazer. Obrigada, papai! A mamãe tem muito trabalho para fazer. Mamãe, será que nós podemos sentar no seu colo para ver você trabalhar? Podem se ficarem bem quietinhos. A Peppa e o George adoram ver a mamãe trabalhar no computador. Mamãe, será que a gente pode jogar aquele jogo da galinha? Meninos, nós podemos jogar isso mais tarde. Agora tenho que trabalhar. Mamãe, a gente pode te ajudar? Não, Peppa. Você não deve tocar no computador. E George, você também não deve tocar no computador. Ei, George, não deve fazer isso. Peppa, pare! Desculpe, mamãe. Só estava mostrando ao George o que ele não deve fazer. Puxa, não se deve fazer isso no computador. Papai! Papai! O que foi, mamãe? Papai, pode consertar o computador? Eu faço o almoço enquanto você conserta ele. Tudo bem, mamãe, mas eu não sou muito bom com essas coisas. Muito obrigada, papai. O papai vai consertar o computador. Bom, quem sabe se eu desligar e depois ligar. O papai consertou o computador. Viva, papai! É, eu sou muito bom com essas coisas. Papai, podemos jogar agora aquele joguinho da galinha no computador? Acho que devem perguntar a mamãe. A mamãe disse que podíamos jogar mais tarde. Então, tudo bem. Mas eu não sei onde está o disco. O disco. O disco. Legal! Legal! Agora, minha face! Agora é a minha vez O que será que está acontecendo? É, vejo que o computador voltou a funcionar O que será que está acontecendo? É, vejo que o computador voltou a funcionar A Peppa também quer brincar George, você está fazendo tudo errado É assim que se pega a bola E não assim É assim que você faz Que porquinho é implicante a Peppa George, volta aqui Seu porquinho Talvez a Peppa esteja zombando um pouco demais do George Peppa Está zombando do George? Não, eu não estou não, mamãe Estava só ensinando ele a pegar a bola Mesmo? Ora, conheço um jogo que vai ensinar o George a pegar Ele se chama Bobinho Peppa, você pega a bola e fica em pé ali E George, você fica ali Ótimo! Vocês têm que jogar a bola um para o outro e eu tenho que tentar pegá-la Eu vou ser o Bobinho A mamãe é o Bobinho Pega o George Oh, errei O George pegou a bola Viva! Muito bem, George Agora joga a bola para Peppa De novo Ah, de novo O George não consegue jogar a bola por cima da mamãe Anda, George Passa a bola para mim George, Bobinho Eu também sei fazer isso A Peppa quis imitar o George Mas ela é grande demais e ficou presa Eu peguei a bola Peppa, é a sua vez de ser o Bobinho George, pega Viva! Viva! Peguei! George, você é o Bobinho George, pega! Pega a bola, George Pega, George George, pega! Toma a bola, George Olha só Peppa, você não deveria zombar do George assim Desculpe, George Que barulheira é essa? Papai O George é pequeno demais para brincar de Bobinho Ah, tenho certeza de que já é grande Não é não, papai Olha só Pega, George Viva! Isso não é justo É sim Eu só dei uma mãozinha ao George Mamãe, pode me dar uma mãozinha? Mas claro que sim, Peppa Joga pra mim, George Pega, George A Peppa adora pegar a bola O George adora pegar a bola também Todos adoram pegar a bola O papai perde seus óculos O papai usa óculos Ele precisa usar óculos para enxergar bem Quando o papai usa seus óculos, ele vê tudo direito Mas quando o papai tira os óculos Ele não consegue enxergar muito bem Fica tudo um pouco embaçado Então é muito importante que o papai saiba onde estão os seus óculos As vezes o papai perde os seus óculos Peppa, George Por acaso viram os óculos do papai? Ele não sabe onde eles estão Não, mamãe A Peppa e o George não sabem onde estão os óculos do papai Ah, poxa O papai não enxerga nada sem eles E fica muito irritado Sem os seus óculos O papai não consegue ler o jornal Isso é muito estranho Eu não enxergo nada Alguém deve ter posto os meus óculos em algum lugar Lembra onde você deixou os óculos por último, papai? Quando não estou usando Sempre coloco eles no meu bolso Só que eles não estão lá Papai, podemos ajudar a procurar seus óculos? Boa ideia, Peppa Se você achar, o papai não vai ficar mais tão irritado Eu não estou irritado A Peppa e o George estão procurando os óculos do papai A Peppa procura debaixo do jornal Mas os óculos do papai não estão lá O George procura em cima da televisão Mas os óculos do papai não estão lá Vamos olhar lá em cima, no quarto da mamãe e do papai A Peppa e o George estão procurando no quarto da mamãe e do papai George, toma cuidado para você não derrubar nada Não teve graça A Peppa procura debaixo dos travesseiros Mas os óculos do papai não estão lá O George procura no chinelo do papai Mas os óculos também não estão lá Vamos olhar no banheiro A Peppa e o George estão procurando no banheiro Os óculos não estão na banheira Os óculos não estão no vaso sanitário É muito difícil A Peppa e o George não conseguem achar os óculos do papai em lugar algum A gente procurou em todo lugar Mas a gente não achou os óculos do papai Minha nossa, o que vamos fazer? Eu acho que vou ter que aprender a ficar sem eles Se eu andar devagar, não vou esbarrar em nada Lá estão eles Os óculos do papai Ah, papai Estava sentado em cima deles o tempo todo Papai bobinho Eu não sei como foram parar aí Como terá sido Ora, pode ter sido um pouco bobo, papai Mas pelo menos não está mais irritado Eu não estava irritado Jardinagem A Peppa e o George vão brincar na casa da vovó e do vovô Vovô, pega Pega O que é isso? Dinossauro Um dinossauro? Vovô, o que está fazendo? Eu estou plantando essas sementes Sementes? Vovô, o que elas fazem? As sementes viram plantas Eu faço um buraquinho e coloco a semente dentro Depois cubro com terra e começo a regar Tudo aqui no meu jardim cresce de sementes como essas aí Até mesmo a macieira? Oh, sim! Esta sementinha vai crescer e virar uma macieira como esta E esta outra macieira vai virar uma macieira grande Como esta Ai! E dentro desta maçã há mais sementes Para fazer mais macieira Exatamente Vovô, vovô! Quero plantar uma semente Gostaria de plantar uma semente de morango? Gostaria Esta semente vai virar um morangueiro muito lindo Primeiro, faça um buraquinho Depois põe a semente E cubra de terra Quer que eu regue para você? Não, não! Eu que quero regar Ótimo! Agora vamos esperar crescer A Peppa e o George estão esperando que a semente cresça Não está acontecendo nada Vai ter que ser paciente, Peppa Vai demorar muito para crescer Peppa, George, hora de ir para casa Mas mamãe, estamos esperando o morangueiro crescer Eu queria tanto comer morangos no chá Não se preocupe, Peppa Na próxima vez que vier, a semente terá virado uma planta E nós vamos comer morangos! É, sim! Vamos, Peppa Tchauzinho, vovô! Tchauzinho, moranguinho! O vovô cuida do morangueiro da Peppa Depois de muitos dias, o vovô encontra uma pequena plantinha crescendo Dia a dia, a planta cresce mais e mais Então, um dia, o vovô encontra uma coisa muito especial Morangos! Vovô, voltamos! A Peppa e o George voltaram para brincar Vovô, vovô, minha planta cresceu! Cresceu! Veja! Morangos! Obrigada, vovô! Vovô, podemos plantar outra coisa? Claro! Agora é a vez do George escolher Tá! Você escolhe, George Escolhe uma cenoura Vovô, acho que o George quer plantar uma cenoura George, você quer plantar uma cenoura? Não! O que você quer plantar? O George pensou em alguma coisa que ele gostaria de plantar Dinossauro O George quer plantar uma árvore de dinossauro George, bobinho Dinossauro não cresce em árvore Dinossauro Soluço A Peppa, o George, a mamãe e o papai estão tomando café da manhã Está fazendo um lindo dia de sol E a Peppa e o George estão com muita vontade de ir brincar no jardim Mamãe, podemos ir brincar lá fora? Podem ir brincar quando acabarem de tomar café George Não beba o suco tão depressa O George bebeu seu suco muito depressa E agora ele está com o soluço Podemos ir brincar agora, mamãe? Só quando o soluço passar Mas o soluço dele já passou, mamãe Não é mesmo, George? Está bem, vocês podem ir brincar Mas cuide do George A Peppa e o George adoram brincar no jardim George, eu vou jogar a bola E você tem que pegá-la George, pare de soluçar George! Agora você joga a bola para mim E eu tenho que pegá-la George! Puxa, o soluço do George está atrapalhando o jogo George, eu sei curar soluço Tem que fazer o que eu mandar Esfregue a sua cabeça e a sua barriga Ótimo, agora o seu soluço passou A cura da Peppa para soluço parece não ter funcionado George, você fez tudo errado Conheça um jeito melhor de curar seu soluço Primeiro, tem que pular três vezes com uma só perna Agora sacode bastante os braços E ponha a língua para fora E agora feche os olhos E rode depressa Três vezes A nova cura da Peppa também não funcionou O George ainda está com o soluço Já sei! Para a cura do soluço O porquinho doente tem que levar um susto George, eu vou te dar um susto Mas lembre-se que é só uma brincadeira E vai acabar com o seu soluço Lembre-se É um susto só de mentirinha Peppa, você não deve brincar assim com o George Ele é pequeno Desculpe mamãe Eu estava tentando curar o soluço do George O soluço do George passou Lá vem o papai com dois copões de suco George, se beber depressa vai ficar com o soluço de novo Eu não sou pequena como o George Eu posso beber o suco bem depressa Eu vou te dar um susto Bicicletas Está fazendo um lindo dia de sol E a Peppa e o George estão andando de bicicleta Mas que abóbora linda, papai O papai está muito orgulhoso de sua abóbora Eu só sei cultivar abóbora Provavelmente porque eu adoro torta de abóbora Vamos, George! Danny, Suzy e Rebeca! A Peppa e os amigos dela, Danny, Suzy e Rebeca, estão andando de bicicleta O George está andando de velocípede Ele está muito devagar Vamos apostar uma corrida até abóbora Se apostarmos a corrida até abóbora, temos que ter cuidado para não bater na abóbora O papai ia ficar muito triste se acontecesse alguma coisa com ela Não se preocupe, Peppa Vamos lá! A Peppa e seus amigos estão apostando corrida até a abóbora do papai Ei, cuidado com a minha abóbora! Viva! Peppa, cuidado! A abóbora do papai! Desculpe, papai Olha o George! Ele está tão devagar O George ainda anda de bicicleta de bebê Mas essa aí também é de bebê, Peppa A sua bicicleta ainda tem rodinhas Eu já sei andar nela sem rodinhas Eu também Eu também Vamos subir o morro de novo Você vem, Peppa? Não, acho que vou ficar aqui Até mais tarde! Tchau! A Peppa gostaria que não tivesse rodinhas na sua bicicleta Papai, eu não quero mais ter essas rodinhas na minha bicicleta Acha que consegue andar sem elas? Aham! Está bem, Peppa Vamos tirá-las O papai está tirando as rodinhas da bicicleta da Peppa Você tem certeza de que quer andar sem as rodinhas? Tenho! Você nunca andou antes Eu consigo! Eu sei! Eu sei! Não tem graça mesmo! Andar sem as rodinhas não é fácil Quero uma ajuda, Peppa Quero, por favor, papai Está bem E é um E é dois Já! Não me solta, papai Não se preocupe Eu estou segurando Você está indo muito bem, Peppa Não solta, papai! Continue pedalando A Peppa está andando sozinha sem as rodinhas Papai, você soltou! Você está andando sozinha há muito tempo, Peppa Eu estou? Você está andando muito bem É mesmo? Eu consigo andar sozinha! Olha só, olha só! Eu sei andar de bicicleta direito! Danny, Suzy, Rebeca! Olha! Eu não preciso mais andar de rodinhas Olha pra mim! Viva! Vila! Vamos apostar corrida até abóbora Peppa, cuidado! A minha abóbora Eu vou ganhar! A Peppa não está olhando para onde vai Puxa! A Peppa amassou a abóbora do papai Desculpe ter amassado a sua abóbora, papai A abóbora não importa O que importa é que você esteja bem Não pode se esquecer de olhar para onde vai Prometo que vou olhar, papai Ótimo Bom, já que a abóbora está em pedaços Eu posso fazer uma torta de abóbora Eu adoro torta de abóbora E já que a abóbora do papai é tão grande Vai ter torta de abóbora para todo mundo Viva! Viva! Segredos A mamãe fez uma caixa especial para Peppa Peppa Esta caixa é só para você Obrigada, mamãe É uma caixa secreta para você guardar suas coisas secretas O que eu posso botar dentro dela, mamãe? Só você pode decidir isso, Peppa É a sua caixa secreta Eu já sei o que posso botar nela Ótimo Mas não me conta, tá? Não contarei a você, nem ao George, nem ao papai É secreto George, esta é minha caixa secreta Está vazia E eu preciso achar algumas coisas para botar aqui dentro O George quer ajudar a Peppa Não, George Só eu posso saber o que tem dentro dela Você tem que esperar lá fora enquanto eu escolho A Peppa vai escolher algumas coisas secretas para botar dentro da caixa Agora minha caixa secreta está cheia George, você não pode olhar O George gostaria de saber o que tem dentro da caixa secreta da Peppa Se quiser, pode tentar adivinhar Dinossauro O George acha que a Peppa botou um dinossauro na caixa Ah, George Você sempre diz dinossauro para tudo Além disso, um dinossauro é grande demais para caber na caixa O George não consegue adivinhar o que tem dentro da caixa secreta da Peppa O papai está limpando um quadro Papai, esta é minha caixa secreta Foi a mamãe que fez para mim É muito bonita, Peppa E o que tem dentro? É segredo O George tentou adivinhar, mas ele não acertou Eu posso tentar? Pode Você botou os meus óculos aí dentro? Não Seus óculos estão na sua cabeça É, estão mesmo Papai bobinho, você tem que adivinhar direito Está bem Botou os sapatos da mamãe aí dentro? Não, e já gastou as suas tentativas A Peppa gosta de segredos Mamãe, ninguém sabe o que tem na minha caixa Ah, o que o George tem? Também fiz uma caixa para o George E ele encheu de coisas secretas E só o George sabe o que tem dentro Ah A Peppa gostaria de saber o que tem dentro da caixa do George Só pode ser o dinossauro do George Não O dinossauro de brinquedo do George não está na caixa É muito difícil Nunca vou adivinhar A Peppa não gosta mais tanto de segredos como ela gostava Talvez, se mostrasse ao George uma coisa da sua caixa Ele poderia lhe mostrar uma coisa da caixa dele Está bem Mas temos que mostrar ao mesmo tempo É uma boa ideia Quando eu contar até três, mostrem o que tem nas caixas Prontos? Prontos Um, dois, três O George tem um tambor E a Peppa tem uma corneta Que graça Sim, isso está muito bom Vocês têm mais algumas coisas secretas? O George tem uma rosquinha Mas a caixa da Peppa está vazia Eu não tenho mais nada Felizmente, eu tenho Vamos, comam O George, a Peppa, a mamãe e o papai gostam de rosquinhas Eu não tenho uma caixa especial Mas eu conheço um ótimo lugar para esconder rosquinhas Conseguem adivinhar qual é? Já sei Você vai esconder na geladeira Não É um lugar muito mais especial Minha barriga Delicioso Eu vou esconder a minha Mas vai ser na minha barriga Eu também Bolhas A Peppa e o George estão tomando suco de laranja Mas que porquinhos barulhentos George, olha só quantas bolinhas George, eu sei fazer bolhas maiores A Peppa está fazendo bolhas no seu suco Bolha O George também quer fazer bolhas Peppa, George, sabem que com comida e bebida não se brinca Desculpa, papai Peppa, se gosta de bolhas, por que não brinca com líquido de bolhas? Isso, meu líquido de bolhas George, vamos fazer bolhas no jardim? A Peppa vai ensinar ao George a fazer bolhas Primeiro, você coloca a varinha no líquido Depois, respira fundo e sopra O George está se esforçando, mas está ficando sem fôlego George, você não soprou muito forte ainda Eu sei como o George pode fazer bolhas Põe a varinha no líquido Depois, levanta ela e balança Bolha! Fica até melhor se você correr Espera por mim O George está se divertindo fazendo bolhas E a Peppa está se divertindo estourando elas Eu adoro bolhas Puxa vida, o líquido de bolha acabou Papai, mamãe O líquido de bolha acabou Não tem problema, Peppa Eu tive uma ideia Mamãe, por favor, pega um balde Claro, papai Peppa, pegue essa balde Está bem, papai E George, pegue a minha raquete de tênis Um balde, um pouco de sabão, uma raquete de tênis O que o papai vai fazer? Primeiro, eu preciso da água Depois, do sabão E agora, a raquete de tênis, por favor Obrigado Agora, olhem só Nossa O papai fez a sua própria bolhinha de sabão Vamos lá, pessoal Cuidado, papai Pode escorregar e cair Eu estou bem Papai, você está bem? Sim, eu estou ótimo Jim! Uau! O papai fez a maior bolha de todas Puxa vida Entornei todo o líquido de fazer bolhas Agora não podemos mais fazer bolhas Mas podemos brincar de pular em poça de lama Olhem O líquido de bolhas do papai formou uma poça grande de lama Viva! A Peppa adora ficar pulando em poça de lama Olhem O líquido fez a poça fazer um monte de bolhas A Peppa adora ficar pulando em poça de lama que faz bolhas Todos adoram ficar pulando em poça de lama que faz bolhas Emily Elefante A Peppa e seus amigos vão para a escola hoje Cada criança tem o seu próprio gancho para pendurar o casaco Hoje temos uma nova aluna Emily Elefante Oi, Emily! Olá! A Emily é um pouco tímida Quem quer mostrar a Emily onde ela pode pendurar o casaco? Eu! Eu só preciso de um Peppa, mostre a Emily onde ela pode pendurar o casaco Sim, Madame Gazela Cada um tem o seu próprio gancho Esse daqui é o seu, Emily A Emily está pendurando o casaco no seu próprio gancho E agora, Emily? O que quer fazer hoje? Pintura, massinha ou blocos de construção? Hum, eu não sei Acho que blocos de construção E o resto de vocês? Pintura, massinha ou blocos de construção? Blocos de construção! Nossa, mas como esses blocos fazem sucesso? Todos querem sentar perto da Emily Elefante Emily, é para você colocar um bloco em cima do outro Assim, ó É melhor se colocar um do lado do outro Não, é assim, Emily Não, o certo é assim, Emily Não, Emily, é assim Vocês todos estão ajudando muito Mas, Emily, como você brincaria com os blocos? Hum, não tenho certeza Acho que eu faria assim Uau! A Emily Elefante brinca bem com os blocos Está na hora do recreio Viva! Emily, você quer ir brincar lá fora com os outros? Quero sim Alguém pode mostrar a Emily onde se brinca? Sim, Madame Gazela No recreio, a Peppa e seus amigos brincam no jardim da escola Mas que barulheira! Rebeca, vamos ver quem grita mais alto? Tá bem, eu sou a primeira Isso foi bem alto Agora é a vez da Zoe Agora é a Suzy Agora é o Danny Isso foi muito alto Minha vez! É minha vez! É Minha vez! A Peppa foi quem gritou mais alto Emily, é sua vez Não sei se devo Por favor, Emily Tá bem Vou tentar Puxa vida, como isso foi alto Uau! Vai de novo A Emily não está mais tímida Emily, vamos fazer a minha brincadeira favorita? Qual é a sua brincadeira favorita? Pular em poça de lama Também é minha brincadeira favorita A Peppa adora ficar pulando em poça de lama A Emily adora ficar pulando em poça de lama Parece divertido Oba! A Madame Gazela adora ficar pulando em poça de lama Todos adoram ficar pulando em poça de lama Emily, você gostou do seu primeiro dia na escolinha? Sim, Madame Gazela E vejo que fez vários amigos novos Fiz! A Emily Elefante é minha amiga E também é minha amiga E minha! E minha! E minha! E minha! Emily, de quem você gosta mais? Hum, eu gosto da Suzy, do Danny, da Zoe, da Rebeca, do Pedro e da Peppa O feriado da Polly A vovó e o vovô vão viajar no feriado Eles vão deixar a Polly e o papagaio na casa da Peppa Para a Peppa e o George cuidarem dela Olá, pessoal! Olá, vovô! Olá, vovó! A Polly está muito animada de passar o feriado com a Peppa e o George Oi, Polly! Olá, Polly! A Polly imita tudo o que dizem O que tem na mala da Polly, vovó? Isso é a comida da Polly George, adivinha qual é a comida preferida da Polly? Bolo de chocolate Não, não é bolo de chocolate Polly gosta de albiste Albiste! Posso dar comida a ela, vovó? Posso dar? Pode É muito importante não dar comida demais à Polly Tá bom, vovô Vovô, a Polly pode sair da gaiola? Pode Mas você tem que fechar todas as portas e janelas Para a Polly não fugir Tá bom, vovô Então tchau, Peppa Tchau, George Tchauzinho, vovó Tchauzinho, vovó Tchauzinho, vovó Tchauzinho, vovó Aceita uma xícara de chá? Aceita uma xícara de chá? O albiste da Polly está com George George, tem albiste demais A Polly vai ficar enorme e estourar que nem um balão Pou Estourar que nem um balão Que barulho é esse? Sorvete Sorvete, oba Ih, puxa O George esqueceu de fechar a porta Sorvete, sorvete É a Dona Coelha, a sorveteira Olá, Mamãe Pig Olá, Dona Coelha Quatro sorvetes, por favor Obrigada, Dona Coelha George, você esqueceu de fechar a porta A Polly deve ter fugido Não se preocupe, Peppa Eu tenho certeza de que a Polly está lá dentro A Polly não está aqui A Polly fugiu A vovó e o vovó vão ficar muito tristes O que acham de procurarmos no jardim? Olhem, o que é aquilo? O que a mamãe viu no jardim? É a Polly Viva! Mas, papai Como vamos fazer a Polly descer da árvore? Não se preocupe, Peppa Eu vou pegar a Polly Vamos, Polly Aceita uma xícara de chá? Ah, não A Polly voou mais para cima da árvore Ah, puxa Cuidado, papai Não vai cair da árvore como você sempre cai, viu? Não se preocupe, Peppa Eu vou tomar cuidado Vamos lá, Polly Ah, alpiste Onde será que o George vai? O George pegou o alpiste da Polly A Polly adora comer alpiste O George fez a Polly descer da árvore Viva! Que barulho é esse? O celular do papai está tocando O quê? Alô? Ah, vovó Pig Olá, papai Pig Será que eu posso falar com a Polly? Sim, é claro Alô, Polly? Seu feriado está divertido Alô, Polly? Seu feriado está divertido? O passeio do Ted A Peppa e sua família vão passear O papai aprontou um piquenique Peppa, George, já arrumaram as suas coisas? Sim, eu vou levar o Ted Dinossauro Se levarem seus brinquedos, vão ter que tomar conta deles Tá bom, mamãe Estamos prontos? Sim, papai Então vamos lá Dinossauro O George esqueceu o Sr. Dinossauro Ah, George Tem que cuidar melhor do Sr. Dinossauro Dinossauro Todos vocês têm certeza de que não esqueceram mais nada em casa? Sim, papai Ted! Eu esqueci o Ted Onde você deixou o Ted? Acho que foi em cima da mesa da cozinha Peppa Você tem que cuidar melhor do Ted Ted! Lavamos nós de novo Todos prontos? Sim, papai Lavamos nós Esta é a área de piquenique Chegamos Viva! Adoro este lugar para piquenique Ele é tão tranquilo e sossegado É a Zoe com seu pai O Sr. Zebra O carteiro Olá, Sr. Zebra Trouxe o nosso correio? Hoje não tem entrega Hoje é a minha folga Ney! Nós vamos fazer um piquenique Nós também Já sei Por que não fazemos um grande piquenique? Isso! Mas que piquenique divertido Mamãe, no dia de hoje eu podemos levantar para brincar com a Zoe? Sim, Peppa Zoe, eu trouxe o meu Ted Eu trouxe o meu macaco O, o, o Dinossauro! Tem um conjunto de piquenique de brinquedo Vamos brincar de piquenique? Ah, são os patos Eles sempre aparecem quando fazemos um piquenique Olha, tem suco de laranja de mentirinha E tem bolo de mentirinha também É, é bolo de mentirinha E é muito bom Puxa, acho que os patos não querem bolo de mentirinha Ah, puxa Assim então sobra mais para o macaco, para o Sr. Dinossauro e para o Ted Hum, que delícia O macaco diz É o melhor bolo do mundo Peppa, George, hora de ir embora Tchauzinho, Zoe Tchauzinho Estamos prontos? Sim, papai! Nós também temos que ir, Zoe Sim, papai Xícara Pires Macaco Ted Oh não! Você não devia estar aqui, Ted A Peppa esqueceu o Ted dela De novo A Peppa e sua família chegaram em casa Ah, já dirigi bastante por hoje Agora só quero relaxar, pôr os pés para cima E assistir um pouco Ted! Eu esqueci o Ted Ah, Peppa Agora o papai vai ter que dirigir de volta até o local do piquenique Ah, sim, é claro É o Sr. Zebra, o carteiro Eu achei que hoje fosse a sua folga, Sr. Zebra E é a minha folga Mas a Zoe tem uma entrega muito especial para a Srta. Peppa Toma aqui, Peppa O que é? É o Ted! Você esqueceu o Ted E nós trouxemos ele para casa Obrigada, Zoe Eu acho que o Ted fez um passeio bem agitado Mas, Peppa, você precisa cuidar melhor dele Tá bom, mamãe Você é um Ted muito levado Você tem que prometer para mim que nunca mais vai desaparecer de novo Desculpa, Peppa Eu prometo Mistérios A Peppa e sua família estão assistindo ao seu programa favorito Detetive Batata Eu sou o Detetive Batata Mundialmente famoso Me ajude, detetive Não consigo achar minha flor em lugar nenhum Sua flor está em cima de sua cabeça Obrigada, Sr. Detetive Essa foi fácil Eu também faço isso Eu tenho certeza que faz, Peppa Papai, quando eu crescer eu quero ser uma detetive mundialmente famosa O George também quer ser detetive Se vocês vão ser detetives Os dois precisam de chapéus Os dois precisam de chapéus Detetive sempre usa chapéu Agora sim, vocês parecem detetives Precisamos de uma daquelas coisas engraçadas que faz tudo parecer grande Uma lente de aumento Acho que tem uma na gaveta da cozinha Aqui está Uma lente de aumento de verdade Uau! Como funciona? Posicione na frente de alguma coisa e ela parece maior A lente de aumento faz o peixinho parecer grande Posso tentar? Uau! A lente de aumento faz o olho do George parecer muito grande Agora vocês detetives só precisam de um mistério para desvendar Papai, o que é uma história? É uma história de mistério que os detetives são bons em desvendar Como achar coisas perdidas Já sei, nós podemos encontrar o dinossauro do George Ele está sempre perdido por aí Dinossauro! O senhor dinossauro não está perdido Que tal os seus óculos, papai? Você sempre perde eles também Acho que hoje não Eu estou com os óculos, crianças Não é justo Não tem nenhuma história Quer que eu faça um mistério para vocês? Sim, por favor O papai vai fazer um mistério Pronto O que tem na mesa? O peixinho O peixinho Uma caixa de surpresa E o senhor dinossauro Isso mesmo Agora olhem bem e tentem se lembrar de tudo O peixinho O Teddy A caixa de surpresa E o senhor dinossauro Decoraram tudo? Sim Então está bem Agora vocês têm que sair um pouquinho Eu chamo quando estiver pronto Parece que o papai agora está subindo as escadas E agora está descendo de novo Está pronto Agora vocês já podem entrar Falta uma coisa em cima da mesa Sabem o que é? O senhor dinossauro está aí O peixinho A caixa de surpresa Então o que falta? O Teddy Isso mesmo O Teddy não está aí? Muito bem, Peppa e George Foi muito fácil para nós Somos detetives muito famosos Ah, mas isso é apenas meio mistério Onde está o Teddy? Ah, eu não sei Crianças, o que são essas coisinhas no chão? São migalhas de bolo A lente de aumento faz as migalhas ficarem fáceis de se ver Será que o Teddy por acaso andou comendo bolo? E todas as migalhas vêm por esse caminho O Teddy andou comendo muito bolo As migalhas vão na direção do quarto da Peppa e do George Oh, as migalhas acabaram Como vamos achar o Teddy? Me faz umas perguntas Mas eu só vou responder sim ou não Tá bom O Teddy está nesse quarto? Sim O Teddy está na cama do George? Não O Teddy está... está lá pra cima? Sim O Teddy está na minha cama Viva! O mistério foi desvendado Você ainda quer ser uma detetive quando crescer, Peppa? Ser uma detetive é bem difícil Da próxima vez, quero ser aquela que faz todo o mistério Assim como você fez, papai O amigo do George A Peppa e seus amigos estão no parquinho A Peppa, a Suzy e o Teddy estão no carrossel Estão prontos? Prontos! Então vamos lá O George ainda é muito pequeno para o carrossel Ele está brincando no balanço A Rebeca e seu irmãozinho Richard estão chegando Olá pessoal Olá! Eu posso andar no carrossel também? Pode subir, Rebeca Vamos andar muito, muito rápido O Richard também quer andar no carrossel Se o Richard subir, a gente não vai mais poder andar tão rápido O Richard pode brincar com o George Richard, você quer brincar com o George? Não O George tem um dinossauro igual ao seu Vamos lá ver O Richard tem a mesma idade do George O Richard quer ver o dinossauro do George Dinossauro George, o Richard pode brincar com o seu dinossauro? Não Richard, o George pode brincar com o seu dinossauro? Não O George e o Richard não querem dividir seus dinossauros George, vai ser muito mais divertido se você dividir Viu? O George foi muito gentil Dinossauro! O George não gosta de dividir Richard, agora deixa o George segurar os dinossauros O Richard também não gosta de dividir Ai, que choradeira é essa? O George e o Richard sempre choram quando começam a brincar juntos Eles são pequenos demais para saberem brincar direito Vocês são crescidas, ensinem a eles a brincarem juntos É claro! Podemos ajudar eles a fazer castelo de areia Boa ideia, vamos para a caixa de areia O George e o Richard adoram a caixa de areia George, Richard, hoje nós vamos construir castelos de areia Primeiro enchemos os baldes com areia Depois, viramos os baldes e damos um tapinha neles Agora, levantamos os baldes E pronto! O Richard fez um castelo de areia E pronto! E o George fez um castelo de areia Viram só? Brincar junto é divertido Puxa, essa brincadeira não acabou muito bem Foi culpa do seu irmão Ele quebrou o castelo de areia do George O seu irmão quebrou o castelo de areia do meu irmão primeiro Vamos, meninas Vocês duas deveriam estar ensinando o George e o Richard a brincarem juntos É mesmo, já somos grandes E o George e o Richard são muito pequenos para brincarem juntos direito Hum, eu tive uma ideia George, qual é o seu brinquedo favorito no parquinho? Gangorra! O George adora gangorra Gangorra! É difícil brincar sozinho na gangorra O Richard quer brincar na gangorra Gangorra! 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 Olha, o George e o Richard são brincando juntos Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce O George gosta do Richard O Richard gosta do George George e o Richard gostam de brincar juntos Sobe e desce Senhor espantalho A Peppa e o George hoje vão brincar na casa da vovó e do vovô Olá, vovô Pig Oi, bovô Olá, Peppa Olá, George Vovô, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um jardim de flores Ah! Estas sementes vão virar flores lindas Eu ponho as sementes no chão Depois eu cubro as sementes com terra Opa, para onde elas foram? As sementes desapareceram Estranho Tenho certeza de que tinha posto sementes aqui Sim, vovó Nós vimos Mas não estão mais aqui? Ora, vou ter que usar outras Como eu dizia Eu ponho as sementes no chão Um passarinho está comendo as sementes de flores do vovô Oh, deixa as minhas sementes Ah, então foi aí que minhas sementes foram parar Dentro da barriguinha do passarinho Mais dois passarinhos estão comendo as sementes do vovô Oh, olha Ah, show, show Que barulheira é essa? Ah, vovó Os passarinhos estão comendo as minhas sementes Por isso nós estamos espantando eles Não adianta espantar Eles acabam voltando Olhem Precisamos de um espantalho O que é um espantalho? Um espantalho é um homem de palha que espanta Os passarinhos Mas que ideia excelente, vovó Vou fazer um Vamos, crianças Tchauzinho, passarinhos Agora nós vamos fazer um espantalho Este é o galpão de jardinagem do vovô Aqui tem muitas coisas para fazer um espantalho Primeiro, precisamos de dois pauzinhos e um barbante Nós vamos achar A Peppa achou uns pauzinhos O George achou um barbante Ótimo Agora vou abarrar os pauzinhos para fazer o corpo A vovó achou a palha e uma bolsa velha Perfeito Vou pôr a palha na bolsa para fazer a cabeça Agora o espantalho precisa de uma roupa Esta é uma mala de roupas velhas O George achou um vestido George bobo O senhor espantalho não quer usar esse vestido A Peppa achou um casaco Muito bem, Peppa O George achou um chapéu Muito bem, George O senhor espantalho precisa de um rosto Isso mesmo Você e o George querem pintar um rosto? Sim, por favor O George pinta os olhos e o nariz A Peppa pinta a boca Fantástico O senhor espantalho está pronto Viva! Os passarinhos estão procurando as sementes de flores do vovô Olha, os passarinhos voltaram Não se preocupe, Peppa Porque o senhor espantalho vai espantar eles Deu certo O senhor espantalho espantou os passarinhos Viva! Ótimo Agora minhas sementes não serão mais comidas Olha só, vovô Agora os passarinhos estão tão tristes É, eles devem estar com fome Por essa razão eu trouxe isto Mas o que é isso, vovô? Um recipiente de comida Vovô, por favor, pode me dar umas sementes? Vamos, passarinhos Hora do almoço Agora os passarinhos têm sementes para comer Viva! Os passarinhos estão felizes de novo A Peppa está contente porque as sementes do vovô não serão comidas Mas ela está ainda mais contente porque os passarinhos não vão passar fome Um dia de ventania no outono Hoje a Peppa vai para o parque Está um gelo aqui fora Está mesmo? Depressa, vamos colocar as roupas de frio Nos dias de frio A Peppa e sua família usam chapéu Cachecol e casaco Eu vou fechar a capota Eu vou ligar o aquecedor Estão todos quentinhos? Sim, papai! Então vamos lá Este é o parque Chegamos Viva! Mamãe, por que as folhas estão vermelhas e amarelas? Porque estamos no outono, Peppa No outono fica um pouco mais frio e as folhas mudam de cor Mas que ventania! Vamos jogar bola para aquecer É minha vez Ah, não era para a bola ir lá para o outro lado? O vento está soprando a bola para longe A bola foi parar dentro do lago Eu vou usar este galho para pegá-la Se estica mais um pouco, papai Tenha cuidado, papai Não se preocupe Estou quase alcançando Papai, a água está muito fria? Um pouquinho O vento soprou a bola para fora do lago Mas que sorte! Sim, mas que sorte a nossa Agora está ventando mais Segurem os chapéus Ah, não! O vento soprou o chapéu do George Não se preocupe O papai vai pegar o seu chapéu Depressa, papai Olha! Ele está nessa arvorezinha Hum, eu vou subir nela e pegá-lo Essa árvore é muito fraca para aguentar o seu peso, papai Então, como vamos pegar o chapéu do George? Simples Vou sacudir a árvore um pouco Hum, talvez se eu sacudir com mais força Achei que essas coisas só acontecessem comigo Isso não tem graça Eu acho que tem um pouquinho sim, mamãe É, pensando bem, tem Cadê o chapéu? Está na sua cabeça Tome o seu chapéu, George E segure firme O vento está soprando todas as folhas das árvores Olhem para mim Estou me inclinando no vento O vento está tão forte que não deixa a pepa cair O vento está tão forte que não deixa o George cair Tenta também, papai Ah, eu sou pesado demais Vamos lá, papai É divertido Ah, está bem O vento está tão forte que não deixa o papai cair Olha só Que divertido Vamos lá, mamãe Por que não tenta também? Mas se o vento parar Eu vou cair, papai Oh, mamãe O vento não vai parar assim, não O vento parou Ai Não tem graça Tem um pouquinho sim, papai Agora que o vento parou O que vamos fazer? Qual é a sua brincadeira favorita? Ficar pulando em poças de lama Mas não tem nenhuma poça aqui Só muitas folhas secas e sem graça E o que podemos fazer com folhas secas? Eu não sei Podemos ficar pulando nelas O papai adora ficar pulando nas folhas A Peppa adora ficar pulando nas folhas Todos adoram ficar pulando nas folhas Esse é o melhor dia de outono que eu já tive A Cápsula do Tempo A Peppa e seus amigos estão na escola Hoje nós vamos fazer uma Cápsula do Tempo O que é uma Cápsula do Tempo? Uma Cápsula do Tempo é uma coisa que vai mostrar às pessoas no futuro como nós vivíamos Como? Vamos colocar coisas especiais nesta caixa e depois vamos enterrá-la no jardim da escola Ela vai crescer? Não, Suzy A Cápsula vai ficar lá durante muitos anos E que coisas vamos colocar aqui dentro? Revista Muito bem, Peppa Música Muito bem, Suzy Brinquedo Uma moeda Selos Uma cenoura? Você gosta mesmo de cenoura, não é, Rebeca? Sim Todas essas coisas são ótimas para mostrar o nosso cotidiano Madame Gazela, como vai ser o futuro? Como você acha que vai ser? Eu acho que no futuro eu vou morar na Lua E todos os meus amigos vão lá me visitar E eu vou pilotar um foguete grande Olá Agora vamos gravar um vídeo para as pessoas do futuro Digam alô ao futuro Olá, o futuro Você já deve estar morando na Lua agora E passando as férias em Marte? E voando por aí em foguetes grandes Maravilha Está quase na hora de ir para casa e todos os pais já chegaram Mamãe, papai, fizemos uma cápsula do tempo Ah, papai Pig Chegou bem na hora de nos ajudar a cavar um buraco Sim, mais claro O papai está cavando um buraco no jardim da escola para a cápsula do tempo Pronto Podemos tirar a caixa agora? Ela ainda vai ficar enterrada durante muitos anos Ah, mas eu não posso esperar tanto Peppa, você é igualzinha ao seu pai quando era pequeno Eu sou? Sim, eu lembro de quando era professora dele Você deu aula para o meu pai? É Eu dei aula para todos os pais de vocês, não é? Sim, madrinha garela Quando seus pais eram pequenos, eles também fizeram uma cápsula do tempo Fizemos e a enterramos perto de uma árvorezinha Podemos pegar ela? Sim, acho que a enterramos bem aqui Oh, eu achei que era uma árvore bem menor Oh, isso já foi há muito tempo A árvore cresceu um pouco Achei alguma coisa É a nossa velha cápsula do tempo Viva! Mal posso esperar para abri-la Para trás, crianças Sim, madrinha garela O que temos aqui? Oh, uma revistinha Essa era a minha revistinha favorita E um brinquedo de lata Meu brinquedo favorito Música Meu disco favorito E uma cenoura muito velha É minha Ou escolha, mamãe E uma fita de vídeo dos seus pais quando eles eram pequenos Quem é esse porquinho de óculos? Ah, esse é o Papai Pig Ah, e essa sou eu Olá, ao futuro Você tinha uma voz engraçada Vocês já devem estar morando na lua Que papai bobinho Fazer cápsulas do tempo é divertido E achá-las é mais divertido ainda Piscinas naturais A Peppa e o George estão indo à praia com a vovó e o vovô A Peppa e o George adoram a praia Mas cadê a área aí da praia? Nesta praia não tem areia, Peppa Não tem? Mas eu e o George queríamos fazer castelos de areia A Peppa e o George adoram fazer castelos de areia Ora, George, não fique triste Tem muita coisa pra se fazer nesta praia rochosa Como o quê? Quando a maré desce, ela forma piscinas de águas nas rochas Elas se chamam piscinas naturais E em cada piscina natural, o mar deixa uma coisa especial Uh, estão vendo alguma coisa brilhando É uma moeda Talvez seja um tesouro de pirata Nós vamos juntar tudo o que acharmos Isso! Podemos pôr no balde do George Que surpresa pode ter nesta piscina? Esta piscina não tem nada de especial Sempre tem alguma coisa, Peppa Olha direito É mesmo, vovô? Tem E é um Ai, Siri O Siri está beliscando o dedo do vovô Ai Siri levado Olha, George O Siri está andando de lado O George está fingindo que é um Siri A Peppa também quer ser um Siri Somos Siris levados Belisca, belisca, belisca Bisca, belisca, belisca Socorro, tem dois Siri levados tentando me beliscar Bisca, belisca, belisca Somos Siris levados Belisca, belisca, belisca Show, 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 seus Siri levados Voltem para as suas casas Isso! Vamos procurar nas outras piscinas O que foi que achou? Uma concha Dá para ouvir o barulho do mar Como assim, vovó? Ouvimos o mar quando botamos uma concha no ouvido Uau! Consigo ouvir o mar Adoro a minha concha George Consegue achar uma concha também? Concha! Isso não é concha A Peppa está certa Não é uma concha O George achou um fóssil O que é um fóssil? Um fóssil é o resto de um animal que viveu há muito tempo Quando existia dinossauro Dinossauro! Roar! Essas piscinas são tão divertidas É, divertidas para nós Mas não para este peixinho Um peixe? Cadê? Oh! Coitadinho do peixe Ele está preso Ele está preso O peixinho acabou de dizer para mim Que ele quer muito voltar para o mar Você pode usar o seu balde para salvar ele? Isso! A Peppa está salvando o peixinho com o seu balde Não se preocupe, Sr. Peixinho Daqui a pouco vai estar com seus amigos Tchauzinho, Sr. Peixe Tchauzinho Eu adoro piscina natural Reciclando Sr. Touro, o lixeiro está recolhendo o lixo É de manhã cedinho Por isso, Sr. Touro tenta não fazer muito barulho Mas o Sr. Touro não consegue A Peppa e o George estão acabando de tomar café da manhã Que barulho é esse? É o Sr. Touro, o lixeiro Olá, Sr. Touro Olá, pessoal Eu já vou Muito lixo para recolher Tchau Tchau O Sr. Touro esvaziou a lata de lixo para nós Ótimo Agora vamos arrumar a mesa Podemos ajudar, mamãe? Claro que podem Vou jogar essa garrafa vazia na lata de lixo Peppa, pare Por quê? Não se joga garrafa na lata de lixo Ela pode ser reciclada O que isso quer dizer? Todas as coisas que não usamos de novo Botamos na lata de lixo para o Sr. Touro Mas todas as coisas que podem ser usadas de novo Colocamos nas caixas de reciclagem A vermelha é para os papéis A azul é para todo tipo de alumínio E a verde é para os vidros Peppa, você tem uma garrafa Em que caixa deve colocá-la? Na verde Isso É divertido Agora é a vez do George Pode achar um jornal para a caixa vermelha? O George quer reciclar o jornal do papai Espere um pouco, filho Eu ainda não acabei de ler o meu jornal Daqui a pouco pode pegá-lo Ah, tá bem Pode levá-lo, George O jornal é na caixa vermelha, George Agora que já juntamos o bastante Podemos ir ao centro de reciclagem Viva! Vamos lá! A mamãe está com as garrafas A Peppa está com as latas de alumínio E o George está com os jornais Estão todos prontos? Sim, papai! Então vamos lá! Agora nós vamos fazer reciclagem Das latas Garrafas Dos jornais Agora nós vamos fazer reciclagem Este é o centro de reciclagem da Dona Coelha Chegamos! Viva! Olá, pessoal! Olá, Dona Coelha! Vocês vieram fazer reciclagem? Sim, viemos Que ótimo! Vamos lá! O que a Dona Coelha está fazendo? Ela está reciclando os carros velhos e enferrujados Quem sabe me dizer onde se colocam as garrafas? Na caixa verde Isso mesmo! E as latas são na caixa azul Muito bem, Peppa O George quer reciclar os jornais Tá bem, George Você pode colocar os jornais Isso! Agora chega de reciclar por hoje É Vamos pra casa Onde é que está o nosso carro? O carro da Peppa desapareceu Para trás! A Dona Coelha está reciclando o carro da Peppa Para! É o nosso carro! O quê? É mesmo? É! Nosso carro não é velho nem enferrujado Eu sou uma boba mesmo É que eu adoro reciclar É, nós também Mas também adoramos o nosso carrinho É, e o nosso carrinho também nos adora Não é? Não é? O Lago dos Barquinhos Os patos estão nadando no lago Eles estão muito felizes Aqui estão a Peppa O George, a mamãe e o papai Oi, patos! Os patos querem pão Ah, senhora pata Hoje nós não trouxemos pão Sabe o que trouxemos? Um brinquedo A Peppa trouxe seu barco de brinquedo E o George trouxe o barco de brinquedo dele Vou dar corda no seu barco, George O barco do George funciona dando corda Anda, George Coloque logo o barco na água Antes que a corda acabe O George adora o barco dele de dar corda Mamãe, pode dar corda no meu barco? Não é preciso dar corda no seu barco O barco da Peppa é um barco à vela Ele anda com o vento Eu não gosto do meu barco Ele nem se mexe na água É porque hoje não tem vento Eu vou dar uma ajudazinha Eu vou soprar, soprar bem forte Até o seu barco velejar Viva! Ele foi bem depressa A Peppa adora seu barco A Suzy, a amiga da Peppa, chegou Olá, pessoal! Olá, Suzy! Estamos brincando com nossos barcos Eu trouxe a minha lancha Ela é de dar corda? Não, ela é a pilha A lancha da Suzy funciona com pilha Mas que lancha ótima! Desculpe, Sra. Pata O Danny chegou com o vovôcão Olá, pessoal! Olá, Danny! Meu avô fez este barco movido à roda de pá Puxa! Impressionante! Como ele funciona? Ele funciona, Vapor! É só puxar esta alavanca Fantástico esse barco movido à roda de pá A Rebeca chegou com a sua mãe Olá, pessoal! Olá, Rebeca! Estamos brincando com os barcos Eu queria ter um barco A Rebeca não tem um barco Eu tive uma ideia Por sorte, hoje eu trouxe o meu jornal Eu só preciso de uma página Que página eu vou usar? Política? Esporte? Ah, moda! Ah, papai de moda, não! Está bem, eu vou usar a de política Quando eu era um porquinho Eu costumava dobrar o jornal desta maneira O que o papai está fazendo? Para fazer um barco de papel O papai fez um barco de papel Obrigada, Sr. Pig! O George também quer um barco de papel Eu acho que não preciso da página de esportes Por favor, faz um para mim E para mim? E para mim? Claro que faço O papai está fazendo barco de papel para todo mundo Que tal uma competição? É uma boa ideia, mamãe Vocês podem soprar forte até os barcos chegarem deste lado Todo mundo respirando fundo Um, dois, três e... Temos um vencedor Ah, de quem era a página de esportes? É o barco do George O George foi o vencedor Viva! Eu adoro barcos Os que eu mais gosto são os feitos de papel Eu também! Está na hora de ir para casa Todo mundo se divertiu muito Tchau! Tchauzinho, patinhos! Até logo! Os patos gostaram dos barcos Mas eles gostam muito de ter o lago de volta para eles Engarrafamento A vovó e o vovô estão fazendo almoço para Peppa e a sua família Vovó, eu peguei mais batata Oh, vovô Nós já temos batata demais Acontece que nunca se tem batata demais Está bem Então coloque as batatas no forno Eles já vão chegar Oh, oh! Tem bastante tempo São apenas onze horas A Peppa e a sua família estão a caminho de lá Devíamos ter saído mais cedo Vamos nos atrasar de novo Não se preocupe, mamãe Ainda temos bastante tempo Puxa, nós sempre chegamos atrasados na casa da vovó e do vovô Oh, oh! Desta vez não Eu descobri um caminho novo que evita o trânsito Oh, eu não esperava por isso A Peppa e sua família estão presos no engarrafamento Olha, que legal O Danny e o vovô cão estão bem ali O Danny e o vovô cão também estão presos no engarrafamento Olá, Peppa Alô, Peppa Nós vamos almoçar na casa do meu avô e da minha avó Vamos chegar atrasados Já é uma hora Estão atrasados, como de costume Como vão as suas batatas? Ah, elas ainda precisam cozinhar um pouco mais Aqui é a vovó Pig Olá, vovó Estamos presos no engarrafamento Tudo bem Também estamos atrasados O vovô exagerou nas batatas Até daqui a pouco Os coitados estão presos no engarrafamento Pelo visto, tenho tempo para pegar mais umas batatas Ah, vovô Nós estamos andando tão devagar Assim nunca vamos chegar na casa do vovô e da vovó Peppa está certo Temos que tentar outro caminho Mas não existe outra estrada principal Eu conheço um atalho Tchauzinho, pessoal Nós vamos pegar um atalho Tchauzinho, Peppa Boa sorte A mamãe está tomando um atalho para fugir do trânsito O atalho é cheio de buracos Que divertido Tem certeza do caminho, mamãe? Confie em mim Oi, patinhos Estamos pegando um atalho Olhem, lá está a estrada principal É verdade Muito bem, mamãe Puxa, mas nós ainda estamos atrás do Danny Olá Bem-vindos Ih, puxa, o atalho da mamãe não deu muito certo Ótimo, já está pronto E o mais importante As batatas estão prontas O almoço está pronto Mas a Peppa e sua família ainda não chegaram Aqui é o vovô falando Nós estamos quase chegando Mas o trânsito ainda está andando a passos de tartaruga Uma tartaruga muito, muito lenta Estão quase chegando Mas ainda estão no engarrafamento Coitados Assim a comida vai ficar fria Tive uma ótima ideia Vou pegar o meu carrinho de mão O que o vovô está fazendo? Vovó Por favor, coloque o almoço no carrinho de mão Sim, senhor, vovô Se eles não conseguem chegar ao almoço Levamos o almoço até eles Olha É o vovô e a vovó com o nosso almoço no carrinho de mão Olá, pessoal O almoço está servido Vovô, será que tem comido bastante para o Danny e também para o vovô cão? Tenho bastante para todo mundo Oba, batatas Ainda bem que preparou bastante batata, vovô O que vocês não sabem é que batata nunca é demais A psycho Apoio Apoio Legenda Adriana Zanotto